E aí, deu certo? Fala aí, o Renan está filmando hoje? Pera aí, calma aí que a gente vai casar de novo. Quer casar comigo? Fala aí, calma aí. Fala aí, calma aí. De hélio. Pera aí que a gente está fazendo um negócio aqui. E agora a gente vai ver se esse hélio aí é do bom mesmo. E aí, deu certo? Agora grava aí, grava aí. Está gravando. Renata. Renata. Renata, cadê você? Funciona, mas... Mas vai, já passou. Alô, alô. Acho que a gente já passa. Passa muito rápido, não dá tão certo assim. Talvez é que você é mais forte, não sei, escapou muito. Não sei exatamente. Mas foi a tentativa do Hélio. Foi bom, gostou? Foi produtivo, foi produtivo. Ainda sinto um pouquinho diferente a minha voz. Está aqui, ó. Pô, você perdeu o Hélio. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.